Pantera na área! Pantera cor-de-rosa 2020! Pantera ou Lobo? Lobo? Pantera? Tico-teco! Tico-teco na área! Tico-teco não é rosa não, porra essa! Beleza! Tico-teco 2020! E aí? Olha, olha só a bota! Só a botinha mesmo! A bota está pelo caminho! Mas é Tico-teco, né? Aí, tem um cachorrinho na área chegando aí! E aí? E aí? Era o Toby! Tico-teco 2020! Aí, um giro aí! Um giro aí, olha aí! Bonito! E gira, e gira, e gira! Cadê? Cadê a girada? Roda! Roda! Aê, Tico-teco! 2020! E aí? E aí? E aí? E aí? E aí?